Sou no município de Tupanatinga, mas atualmente estou sou militante da pastoral da jovem tribunal e estamos contribuindo nos municípios da docéria e de outras, de outras, vamos ter docéria no município de Pernambuco para fortalecermos a juventude do Tupan. Nessa perspectiva, eu pude perceber que nós iniciamos a nossa campanha da fraternidade à primeira com um grupo de juventude trazendo a importância da juventude e tomar para si o protagonismo dessa campanha da fraternidade em nossas comunidades urbanas e principalmente na comunidade rural. Porque o filho da campanha da fraternidade trouxe tem um curso que sofre com a falta de saneamento que são os pobres, as comunidades rurais que nós devemos abordar e não nos calar para essas atrocidades que acontecem nas comunidades. A outra coisa é que, se nós mesmos somos terra e todas as famílias custam desenvolvimento, como é que a processa de pesqueira irá pensar com o projeto de sucessão familiar? Como é que as juventudes do campo irão permanecer em um campo, mas em um campo com saneamento básico, em um campo com a educação, a altura, com a saúde e com outros direitos que a gente tem que estar vivos na construção? Juventude do campo e da cidade tem que dar visibilidade a esse projeto, a essa campanha da fraternidade não é só para uma campanha para 2016. nós, da patroa da saúde cultural e jovens organizados de um campo, perto do campo, compreendemos que nós, dos mares da campanha, não só para 2016, mas uma campanha, que é um beijo, um prazo, para que a gente pareça tudo no nosso campo e a nossa cidade. Como é que nós podemos chamar alguns movimentos, algumas organizações, alguns torceiros, para que a gente pudesse afrontar e não desescalizar o tema em nossas organizações? A pastoral da jovem do culturado, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento do pequeno agricultor, o levando popular da juventude, a marcha mundial das mulheres, a consulta popular, as cartas diocesânicas, as cartas municipais, como é que a gente pode chamar todos esses passeios e pensarmos em apresentar as ações para que sejam desenvolvidas no nosso todo esse ano? Como proposta, eu trouxe o seguinte, como o governo pode ativar isso? Como é que as secretarias de Educação podem pautar isso nas aulas da unidade? Como é que a secretaria, em conjunto de todas as ações que foram desenvolvidas no ano, podem trazer isso para dialogar entre o campo e a cidade? Como é que a secretaria de Agricultura, que tem um papel fundamental da visibilidade, que o campo é mais que só com a organização e a meio, podem trazer esse diálogo, por exemplo, junto com a cárida do dia do agricultor aqui em Pesquena? Como é que a gente pode fortalecer a comemoração do dia do agricultor em nossos municípios, em nossas paróquias, mas trazendo a visibilidade da campanha da fraternidade com os agricultores, com a juventude do campo? Tanto a visibilidade, por exemplo, como outra proposta, é trazer a questão do dia da mulher dia 8. Como nós podemos trazer dia 8 para que as mulheres, como as feiras, mas cobrar os governos, cobrar as instituições, um novo olhar para essa pauta da companhia da fraternidade, que não é só o direito pelo saneamento, é direito pelo saneamento, é direito pela educação, é direito pela cultura, porque nós compreendemos que todos, e o direito pelo saneamento, começa pelo direito da educação, quando jovem tem direito de pegar o microfone e cobrar das instâncias que cabe a gente tomar. Como é que a gente pode pegar o dia da juventude e fazer um conto de Ocesano, trazer esse palco dos direitos humanos que são garantidos no papel? Como é que a gente pode fazer o dia das mães e dos pais para fazer as faróquias, para fazer esse diálogo transversal? E dia 3 de dezembro, é o dia internacional da luta contra o agrotóxico. Então, não adianta a gente pensar no ar sempre, se a gente também não aponta como inimigo o uso do agrotóxico na nossa região. Então, a gente faria todas essas ações durante o ano, e dia 3 de dezembro, nós voltaríamos aqui, não só a gente, mas a gente faria uma movimentação biocezana para a gente mostrar o que foi que alcançou, o que não alcançou, e projetar para 2017, junto com a outra companhia, novos desafios. E, por exemplo, eu sou do Panatinta, mas como é que o Mestreira vai saber das ações que é do Panatinta que eu estou desenvolvendo, que a minha comunidade está desenvolvendo. Então, é importante a gente sair daqui com uma projeção, de uma equipe de comunicação da diocese, para formar novos comunicadores nas faróquias, para que tenham um corre, um space, um e-mail, para que todos nós, na diocese, saibamos, e outros dioceses saibam, o que é e quais são as ações concretas que nós estamos fazendo. E a outra coisa, se de fato nós somos, nós queremos projetar casa comum, como nossa responsabilidade, é importante que a gente veja a juventude como presente, e não como sustento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.